E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos fazer um bife a malandro. Eu não consigo dizer isto sem me rir, porque isto na minha cabeça parece que não, mas isto faz todo o sentido. É a primeira vez que eu vou fazer este bife, eu fiz uma francinha há pouco tempo e fiz uma quantidade assim maior de molho. Então sobrou, eu reservei esse molho e agora vou fazer um bife com este molho. E um bife a malandro, o que é que é um bife a malandro? Basicamente resumindo aqui o vídeo em palavras, vai ser um bife de vaca mal passado, ok? O malandro não come bifes bem passados e vai ser acompanhado com a batata frita e o molho da francinha. Mas chega de conversa, bora lá fazer um bife a malandro como deve ser. Pessoal, então, um bifezinho muito simples, vou começar pelo acompanhamento, que demora mais tempo do que o próprio bife. O bife é muito rápido de fazer, por isso é que é bife a malandro. E o malandro não vai descascar batatas, ok? O malandro é muito mais inteligente que isso. Vamos deixar a pele da batata e vamos então laminar. Laminar a batata não convém ser muito fino, seria bom caso fôssemos fritar a batata, não é? Então a batata ficava chips, ficava mais crocante. Mas o malandro, apesar de ser preguiçoso, também é inteligente e então ele não consome óleo. Não consome óleo, vai fazer na airfryer com um fiozinho de azeite. Vamos laminar a batata. Não é necessário ser muito grossa. Vamos encontrar aqui um meio termo. Está feito. Estão a ver a espessura? Nem muito fina, nem muito grossa. Um meio termo, de forma a que a batata fique não muito crocante, mas também, enfim, não muito mole. E agora é só laminar muito bem esta batata. Pessoal, o que é que vamos fazer agora? Já temos aqui a batatinha bem laminada. Vamos lavá-la muito bem por duas, três águas, mais ou menos. Vamos lavá-la, temos aqui a água, vamos lavá-la muito bem, até retirar assim o excesso de amido que a batata tenha. Antes de colocarmos na airfryer, vamos agarrar aqui num paninho bem limpo, novo, ok? E vamos colocar a batata a secar. Vamos secá-la muito bem, até porque não convém ir com muita água para dentro da airfryer, senão vai ficar mole e também não é nada fixe. Vamos secá-la muito bem, muito bem, muito bem, até ficar bem sequinha. E aqui está a nossa batatinha bem seca. Um pano vermelho, pode ser um pano branco, um pano verde, eu sou do Benfica, portanto é vermelho. Agora, vamos colocar a batatinha dentro do cesto da airfryer, para vamos temperar tudo aqui dentro. Aqui é simples, fácil e rápido. Vamos borrifar, isto é um borrifador das plantas, eu adaptei para colocar azeite, porque os outros são muito mais caros, não sei porquê. Este serve na mesma, olha aqui, vamos colocar um fiozinho de azeite, depois vamos temperar com sal. Agora vamos envolver muito bem. E vamos colocar na airfryer a 180 graus por 10, 15 minutos. Então, agora tenho aqui um bife da vazia, normalíssimo, conseguem encontrar em qualquer lado. O único requisito para um bife da vazia é que ele tenha um dedo e meio, dois dedos. Não pode ser muito fino, ok? Principalmente para este tipo de bifes, que nós queremos o bife mais suculento, médio ou médio mal ou mal passado, eu fico ao gosto de cada um. É quanto mais fino ele é, mais seco ele vai ficar. E depois a malta queixa-se que não gosta de carne de vaca e queixa-se que a carne de vaca é dura. Que é, meu, a carne de vaca é dura e é assim porque vocês não sabem cozinhar. Se vocês não sabem cozinhar a carne de vaca como um bom malandro, o malandro vai-vos ensinar a fazer um bom bife de vaca. O que é que o malandro vai fazer agora? Vai temperar com sal. Vamos temperar com sal, dois, dois lá. Pimenta. Vamos colocar também uma generosa quantidade de pimenta. Vamos fazer assim só um bocadinho de pressão, que é para o sal e a pimenta colarem muito bem. E depois repetimos o mesmo processo, começando pelo sal, a pimentinha. Próximo passo, vamos aquecer uma frigideira. Frigideira não é antiaderente, ok? Para quem cozinha, para quem sela bifes em frigideiras antiaderentes, em primeiro lugar está a correr um grande risco para a sua saúde e em segundo lugar está a perder uma coisa que se chama caramelização. Não que as frigideiras antiaderentes ou antiderrapantes não façam uma boa caramelização. As frigideiras fazem uma boa caramelização. O que acontece é que muitas das vezes fica aqui os resíduos da carne, aqueles sucos da carne que ficam agarrados à frigideira, e isso dá sabor e isso ajuda a acrescentar mais sabor. Portanto, vamos fazer o bife numa frigideira em inox ou em ferro. Vão ver aqui? Simples. Entretanto, eu tenho aqui molho de francinha, que eu já fiz no vídeo anterior. Eu vou aquecer ligeiramente este molho, vou colocar a aquecer ligeiramente este molho aqui ao lado. Tenho aqui a frigideira já bem quente, vou adicionar um fio de azeite. Vou colocar o bife a selar. Para selar um bife, normalmente, também é importante que isto não esteja muito quente, ok? Também não pode estar o fim do mundo muito quente. Então, a frigideira deve estar assim, médio, alto, quente. Também é importante que faça um pouco de força, ok? Um pouco de força no bife, e isto vai ajudar a que toda a parte do bife entre em contacto com a frigideira. Pessoal, é assim, durante o processo de confeção das batatas, é bom que a gente demos aqui uma mexidela. Vamos mexer aqui um pouco as batatas, para que elas cozinhem de forma mais uniforme e também fiquem mais crocantes. Entretanto, já se passaram 10 minutos, as batatas de gina tomei moles, portanto, eu acho que isto vai demorar 15 a 20 minutos, a 180 graus. Se aumentarem um bocadinho mais, vai demorar mais... é mais rápido, não é? Enquanto tudo isto acontece, nós estamos a fazer o bife. Vamos ver como é que está aqui a caramelização do bife? Vou-vos mostrar. Olha aqui como ele sai, que é um mimo. Estão a ver? Bem tostado, bem caramelizado. Agora, vamos deixar tostar do outro lado também. Bom, o bife já está bem selado, agora vamos retirar. Estão a ver aqui a caramelização lindíssima que este bife tem? Olha para isto. Olha para isto. Nessa mesma frigideira, onde nós estamos a praticar a caramelização, o processo Maillard, vamos adicionar um pouquinho de vinho branco. Ó. Todos os sucos que estavam na frigideira agora saíram, vieram ao de cima. E nós agora vamos entrar imediatamente com o molho da francesinha. Estão a ver? Vamos colocar aqui o molho da francesinha. O bife agora vai descansar aqui uns 5, 10 minutinhos. Entretanto, isto está aqui uma fumaraça dentro do estúdio impossível. Bom, entretanto, o nosso molho já está aqui, bem reduzido. Eu acho que até está reduzido demais já. Portanto, eu vou parar imediatamente o bico do fogão. Bom, entretanto, as nossas batatinhas já estão quase a acabar. Eu vou fatiar este menino. Vou colocá-lo aqui. Vamos laminar aqui a carne. Vamos ver? E o ponto desta carne. Ai, meu Deus. Olha o ponto da carne. Sucesso. Já temos aqui a nossa batatinha feita. Olha aí como é que ela ficou. Bem sequinha, bem crocante. Estão a ver que não é preciso fritar a batata. Agora vamos começar com o empratamento e vamos começar pelo molho. Começo por colocar aqui um bocadinho o molho. Olha aí como ele está bem cremoso. Eu sei que é diferente colocar o molho primeiro, mas na fotografia fica muito mais bonito quando colocamos primeiro o molho. Agora vai o nosso bifão em cima do molho. O molho agora vai começar a saltar pelos lados, como é óbvio. E agora vamos colocar a batatinha. Vamos colocar com as mãos, porque o malandro não tem vergonha. Podemos finalizar com um bocadinho mais de molho. Agora escolhi aquela parte mais complicada do vídeo e vamos provar como é que está o nosso bife a malandro. E a carne é boa da tenrinha. Batatinha e muito molho. Muito está boa esta carne. Está mesmo bom, por acaso, o pertinho. Pessoal, o bifezinho é absolutamente incrível. Muito fácil de fazer, muito rápido. Se tiverem o molho da Francinha já feito, é super rápido. Não é? É super fácil. As batatas estão muito boas. O bife está super macio. O molho está mesmo muito bem equilibrado. E eu acho que este molho de Francinha combina muito bem com carne. Portanto, temos aqui um pratinho. Um bife a malandro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se fizerem um bife a malandro, deixem nos comentários. Partilhem no Instagram. Identifiquem-me e eu vou partilhar também. Muito obrigado por assistires. Até à próxima. Fui. Obrigado.